o salve pessoal do canal tudo bem vamos aqui hoje provavelmente o último vídeo aí do ano tá mostrar para vocês aqui hoje localização do chassi do motor de um audi e-tron tá esse aqui ano 2021 eu também vou deixar na descrição para vocês aí tá vocês verificarem depois eu vou começar aqui pela numeração do chassi mais simples possível você vai vir aqui para a lama dele do lado direito tá motorzão elétrico tá aqui ó código vim só levantar a tampinha numeração do chassi logo abaixo acesso simples fácil descomplicado só vim aqui no código vim já vai estar logo aqui abaixo eu vou dar a volta aqui que eu vou mostrar a numeração do motor dele tá numeração do motor dele você tem que pegar por baixo eu pedi para o cliente dar uma erguida na suspensão dele que a suspensão dele é eletrônica né ele ergueu aí ficou bem mais fácil aqui vai entrar aqui por baixo tem o protetor do cárter só você direcionar a lente do seu celular aqui ele tá bem numa base voltada aqui para a roda tá vendo aquela base lá só que ela tá bem mais para o meio do bloco do carro tá então tipo tô dando um zoom aqui lógico então sempre seria interessante se você for tirar foto tal como eu fiz aqui dependendo do celular que você tiver mais interessante você baixar aqui a tampa do protetor tá vendo ela é fixa mas ela é ela é flexível né então dá para você abaixar ela um pouquinho colocar o celular e chegar até lá na base do bloco onde tá a numeração do motor certo não é dos mais difíceis mas também meio não é dos mais fáceis aí vamos na curiosidade para quem não sabe o áudio e tron ele tem dois motores elétricos tá ele tem um motor elétrico na parte frontal e tem o outro motor elétrico que fica aqui na parte traseira inclusive esse aqui veio aqui porque ele está substituindo o motor dianteiro por isso que foi feita a vistoria dele tem um problema no motor estava na garantia fez a substituição do motor dianteiro e eu vou mostrar para vocês aqui onde fica a numeração do motor elétrico dele da parte traseira do segundo motor curiosamente é mais simples do que a do primeiro tá você vai entrar aqui por baixo também vai ter um protetor no entanto se você notar aqui ó no protetor ele vai ter uma pequena abertura tá vendo a primeira abertura da roda direita para a esquerda essa numeração ali esse é o segundo motor e a numeração respectiva do segundo motor tá vendo aqui a primeira abertura que você achar tá vendo só colocar aqui você já consegue visualizar o a numeração do segundo motor dele é interessante que tem vários carros que tem isso tá então ficar atento os carros elétricos aí tem muitos deles que tem dois motores o tesla é um né o áudio e tron aqui também é o caso então tem que ficar sempre atento a essas coisas aí tá aí gente localização do chassi do motor de um áudio e tron 2021 brigadão aí até o próximo vídeo e um excelente 2024 para todos aí valeu